Fala galera, eu sou o Mário Vito e vim trazer mais um vídeo pra vocês, segundo o Jornal Espanhol Alaba foi contratado pelo Real Madrid a partir do dia 1º de junho e ele vai para o Real Madrid, isto mesmo Confere até o final que eu vou explicar pra vocês, galera Então, mas chega com o seu dedo aí no like pra este vídeo chegar a mais pessoas Pra esta notícia, tem o maior número de alcance de pessoas Então já deixa seu like aí porque é muito importante para o nosso canal, galera Então bora pra notícia, sem mais enrolação Então eu li no site do GE que o Jornal Marca da Espanha trouxe a informação que o Alaba chegou O Real Madrid chegou a um acordo com o Alaba, jogador do Bayern de Munique Ele joga de lateral esquerdo, joga de zagueiro também, é um grande jogador Então, e o Jornal Marca trouxe a informação também que ele vai assinar por 4 temporadas A partir do dia 1º de junho, 4 temporadas, isto mesmo O defensor David Alaba, do Bayern de Munique, chegou a um acordo com o clube espanhol Para ser um novo reforço do Real Madrid a partir do dia 1º de junho Segundo informa o Jornal Marca Ele está livre para assinar um pré-contrato, né? E tem compromisso com o Bayern de Munique até dia 30 de junho Mas já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube Ele tem 28 anos de idade e chegou no Bayern de Munique em 2008 Ele ficou lá muito tempo e tudo mais e conquistou vários títulos Ele conquistou 23 títulos no Bayern de Munique, isto mesmo, 23 títulos Nove campeonatos alemães, duas Champions League Ganhou o Mundial de Clubes também E é um grande jogador, galera Deixe aqui nos comentários se o Real Madrid acertou nesta contratação De acordo com o Jornal Marca da Espanha Deixe aqui nos comentários se o Real Madrid acertou em contratar o Alaba Do Bayern de Munique Ele joga de zagueiro de lateral esquerda, um jogador completo Deixe aqui nos comentários porque sua opinião é muito importante Então, galera, se você chegou até aqui Se inscreve no canal para você receber todos os meus vídeos sobre futebol E ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo sobre futebol Aqui no canal Marivito Fut no YouTube Muito obrigado por vocês assistirem esta notícia Mais um vídeo aqui no canal Se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos que foram postados aqui no canal E muito obrigado por vocês assistirem mais um vídeo Falou e fui, até o próximo vídeo, galera